8, 6, 7, 8. É doi nós, mulher. 18, 5, 6, 6, 6, 7. Sal, segundo. Sal, segundo. Não, não. Veja! Você sabe que... Uma hora que você está em um dos meses. Tem que ver? Tem que ver? Tem que ver? Onde? Tem que ver? Tem que ver? Tem que ver... Tem que ver? É! 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 Beleza! Beleza!